Você sente a pele, o carinho, a respiração, sente porque está perto. E essa proximidade é o que move o mundo, move, emociona, encanta e cura. Sim, a proximidade de um abraço cura é o que acreditamos, é o que fazemos de melhor. Seonco, tratamento de quimioterapia dos grandes centros em Colatina. Perto, para estar sempre próximo. Tchau.